Muito bom dia a todos. Nós vamos dar início à audição dos primeiros subscritores da petição nº 13 pela adoção de uma estratégia nacional contra a corrupção. E, portanto, eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também, com particular ênfase, o senhor doutor João Paulo Batalha e a senhora doutora Susana Coroado, que aqui representam a Associação de Transparência e Integridade e que aqui estão presentes enquanto primeiros subscritores desta petição que recolheu um número muito significativo de 8.482 assinaturas. E, portanto, aquilo que faremos será ouvir em primeiro lugar os senhores peticionantes para a apresentação que tiverem por conveniente e depois darei a palavra aos senhores deputados que quiserem intervir. Tem, portanto, a palavra os senhores peticionantes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela hospitalidade. Permito-me saudar também a senhora deputada Cláudia Santos pelo trabalho que fez como relatora desta petição e que me pareceu, aliás, bastante útil para além do formalismo sempre necessário da adoção ou não adoção da petição. Portanto, a petição que nós encabeçámos promovida pela Associação de Transparência e Integridade, que é uma associação pública, uma associação de direito privado, mas uma associação de interesse público e representante da Transparency International em Portugal, pretende suscitar junto do Parlamento a criação de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção no prazo de dois anos, que é um prazo especificamente dilatado para permitir que esta estratégia seja desenhada, pensada, estudada, de forma a evitar alguns vícios que nós temos identificado nas matérias de combate à corrupção em Portugal e que são essencialmente vícios de urgência legislativa que depois têm como vítima o pensamento estruturado e a avaliação de impactos e de desempenhos institucionais. Aliás, e também por isso soube da senhora deputada pelo trabalho que fez como relatora, fica claro que tem havido, de facto, algum esforço legislativo da Assembleia da República ao longo dos últimos anos em matérias de combate à corrupção em sentido lato, ainda na última legislatura não relacionada diretamente com crimes de corrupção e conexos, mas com a integridade da vida pública tivemos uma comissão eventual para a transparência que fez um conjunto de alterações legislativas, mas do nosso ponto de vista tem faltado avaliação do desempenho das instituições responsáveis por implementar estas políticas públicas, tem havido uma deficiente ou inexistente avaliação do impacto da legislação que se tem vindo a alterar ao longo dos últimos anos e o resultado disso são aproximações ao problema relativamente desconexas, que têm, por exemplo, criado já uma quase constelação de micro-organismos com funções de combate à corrupção, o Conselho de Prevenção da Corrupção já há mais de 10 anos, a entidade de contas e financiamentos políticos no Tribunal Constitucional, agora a nova entidade para a transparência, e isto arrisca-se a ser uma má alocação até de recursos públicos para organismos com mandatos demasiado estreitos e pouco eficazes. E, portanto, o que nós queremos, sendo uma organização que reconhece e fala frequentemente publicamente sobre a urgência do combate à corrupção, também reconhecemos que o combate à corrupção, em sentido lato, não apenas dos ditos crimes de corrupção e conexos, tem que ser feita com algum sangue frio, medindo o impacto e avaliando o impacto daquilo que já existe, e pensando não só questões de melhoria e de alteração legislativa, mas de boas políticas públicas. E, portanto, o que nós pedimos nesta petição, como é já do vosso conhecimento, é que a Assembleia da República faça desenho a esta estratégia nacional de combate à corrupção até ao final do ano 2021. No imediato, o que nós gostaríamos que acontecesse seria que a Assembleia da República aprovasse uma resolução nos termos sugeridos pela petição, portanto, comprometendo-se com a criação de uma estratégia nacional de combate à corrupção neste prazo sugerido até o final de 2021, uma estratégia que consagre um conjunto de alterações legislativas necessárias para dar eficácia a este combate, mas que também faça recomendações ao Governo noutras áreas de política pública, e que estipule também esta resolução a criação de uma comissão eventual para fazer este trabalho. Começando por reunir as várias recomendações dos vários organismos internacionais de que Portugal é membro em matérias de combate à corrupção e avaliando o grau de implementação dessas recomendações, avaliando a eficácia do tecido legislativo já existente e da arquitetura institucional de combate à corrupção e de promoção da integridade pública, promovendo depois amplas consultas e o debate público, trazendo peritos até internacionais, académicos, de organizações internacionais para fazer um debate sobre as melhores soluções, e, evidentemente, que faça a ligação com o Governo, que, talvez numa boa sintonia, que espero que seja feliz de pontos de vista, no exato dia em que nós apresentámos a nossa petição aqui na Assembleia da República, anunciou, aprovou em Conselho de Ministros a criação de um grupo de trabalho, que está já, supomos, a trabalhar, e que, portanto, precisa ter um interlocutor na Assembleia da República para pensar estas coisas em termos estruturais. Isso significaria, talvez, que este grupo de trabalho do Governo tivesse o seu mandato prolongado para lá, suponho que é abril o mandato que foi dado pelo Governo, o que a nós não nos chocaria nada, mas seria importante nós que não saísse, em primeiro lugar, que a Assembleia da República não delegasse apenas neste grupo de trabalho do Governo, digamos, exclusivo de fazer propostas legislativas, porque nós reconhecemos, até com bastante ânimo e simpatia, que a quase totalidade dos partidos políticos representados nesta Assembleia têm propostas nos seus programas eleitorais de combate à corrupção, e, portanto, era fundamental que o Governo não ficasse com o exclusivo da iniciativa legislativa da apresentação de propostas, mas isso permitiria também a criação de uma comissão eventual relacionada com o Governo, no sentido de permitir ao Parlamento focar-se nas questões que têm a ouvir especificamente com a missão do Parlamento, nomeadamente afinações e alterações legislativas, permitindo ao Governo não tanto preparar eventuais propostas de lei, mas pensar outros domínios de política pública que são mais próprios da atividade do Governo. Portanto, seriam estas, já antecipando os passos seguintes que nós gostaríamos de ver em termos de tramitação da petição e desta vontade expressa por estes quase 8.500 cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. João Paulo Batalha. Na apresentação que nos fez da petição trouxe-nos já um conjunto muito significativo de propostas e, portanto, perguntaria de seguida aos Srs. Deputados se pretendem fazer alguma observação ou suscitar alguma questão. Tem, então, a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Procedicionários. E em nome do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar, apresento as minhas saudações e até congratulando, de facto, para esta petição, com tantos peticionários, o que demonstra realmente uma grande preocupação por parte da sociedade civil relativamente a esta questão. Mas também não queria deixar de dizer que, na verdade, quer no programa do Governo do Partido Socialista, quer mesmo nas medidas que têm vindo a ser tomadas, há realmente uma enorme preocupação neste sentido. Verifiquei, pela exposição breve que fez relativamente a esta questão, que a grande preocupação talvez seja a articulação dos vários institutos, várias entidades que, neste momento, têm sido criadas de forma a ter, por assim dizer, uma estratégia comum. Eu penso que, não me quero atrever, mas penso que a criação deste grupo de trabalho terá, efetivamente, também essa noção e essa no sentido de não disseminarmos, de facto, aqui as várias entidades, de forma a depois não haver a necessária articulação. Verifico também que da petição há, de facto, uma série de medidas preventivas, porque, na verdade, a questão trata-se, muitas vezes, de não deponir e não chegar realmente à punição, mas ter uma atitude pedagógica e preventiva, de forma a evitar que cheguemos, efetivamente, a situações bastante mais complexas. E, nesse sentido, realmente, estaremos aqui para ouvir os senhores peticionários e congratularmos, realmente, pela vossa vinda e pelas vossas propostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Silva, por favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todas e todos os presentes. Saudar os peticionários, Srs. Dirigentes da TIAC, saudar a vossa presença aqui hoje e o contributo único que a vossa associação representa para, no fundo, e que tem denunciado a corrupção no nosso país. Quero saudar, em particular, o Dr. João Paulo Batalha, pelo modo exemplar como exerceu as funções de Presidente da TIAC, que é um exemplo de cidadania ativa e que, certamente, a todos nos inspira. E hoje vem-nos aqui apresentar esta importante petição que propõe que a Assembleia da República se compromete a adotar até final de 2021 uma Estratégia Nacional contra a Corrupção, que inclua um elenco de medidas específicas, com prazos de implementação definidos e de impacto mensurável nas áreas da justiça, da política, da administração pública, dos reguladores e do setor privado. O objeto proposto por esta petição não poderia estar mais de acordo com aquele que foi o programa eleitoral apresentado pelo PAN nas eleições legislativas do ano passado e com aquelas que têm sido as propostas apresentadas já durante esta legislatura. Bem sabemos que o Governo tentou esvaziar a vossa petição criando um grupo de trabalho liderado pela professora Maria João Antunes, contudo, parece-nos que a vossa petição mantém a sua utilidade e, naturalmente, vamos expressar os vossos anseios por via de um projeto de resolução que exigirá que o Parlamento seja envolvido na definição e aprovação desta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção para que a mesma tenha uma perspectiva plural e não fique fechada no Conselho de Ministros. O PAN está ciente que os cidadãos são cada vez mais exigentes com os seus eleitos e com quem exerce cargos públicos, exigindo-lhes cada dia mecanismos que assegurem uma maior transparência, uma eficaz prevenção de conflitos de interesses e um maior empenho no combate à corrupção. Cientes desta exigência e com o intuito de procurar dar resposta a estas preocupações, que nestes primeiros 5 meses da legislatura o PAN algumas vezes sozinho se bateu. Foi em nome do reforço da transparência que propusemos que as reuniões da Comissão de Transparência fossem públicas, que se posessem fim aos bloqueios burocráticos que têm pedido à entidade das contas de reforçar o seu quadro pessoal, que houvesse o reforço das verbas atribuídas ao Tribunal Constitucional e à entidade para a transparência, de modo a que possam exercer eficazmente as competências que lhes estão atribuídas e que conseguimos que houvesse mais transparência na transferência para o novo banco via fundo de resolução. Foi em nome da eficaz prevenção dos conflitos de interesses que propusemos que se restringissem fortemente a possibilidade de os deputados receberem ofertas, que se impedisse os deputados de serem relatores de parceiros relativos a projetos de lei em que tivessem conflitos de interesse e que vamos apresentar propostas de alteração às regras de nomeação do Governador do Banco de Portugal de modo a evitar um sistema de portas giratórias entre regulador, regulados, política e consultoras. Finalmente, no que toca ao combate à corrupção, seguindo as recomendações do Parlamento Europeu, propusemos o fim dos vistos Gold em Portugal, um dos maiores focos de corrupção do nosso país e em breve apresentaremos um Estatuto de Proteção de Denunciante. Muitas destas batalhas sabemos que contam com o apoio ativo da TIAC e por isso gostava de os questionar sobre duas medidas que o PAN propôs e que estão agendadas para plenário para as próximas reuniões plenárias. A primeira prende-se com a nossa proposta referente ao registro de pertença a organizações maçónicas ou ao Opus Dei e mais do que darem a vossa opinião sobre a proposta em si, algo que terão a oportunidade de fazer junto da Comissão de Transparência, gostava que nos explicassem porque é que é importante que os titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos sejam transparentes no que toca a pertença a estas organizações. E a segunda prende-se com a proposta de regulamentação da atividade de lobbying, de registro de interesses. Há certas forças políticas que são do entendimento que está tudo discutido, tudo foi discutido e que sobre o tema, a versão que foi aprovada na legislatura passada, com as três pequeninas alterações exigidas pelo Sr. Presidente da República, é suficiente, está tudo feito, o debate sobre o lobby e o registro de interesse em Portugal está feito. O PAN acha que é preciso mais discussão e que há soluções que têm que ser pensadas, como por exemplo a integração de advogados e das sociedades de advogados no conceito de lobbyista. E portanto, digam-nos por favor o que é que acha a TIAC se a discussão sobre a regulamentação do lobby está de facto feita, não é preciso fazer mais nada, integrar apenas e só as três propostas do Sr. Presidente da República e está feito, ou se precisamos de ir mais longe e se a discussão deve continuar a ter lugar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Arturo Sobral de Andrade, por favor. Muito bom dia. É um gosto estar a participar numa sessão presidida por Vossa Excelência. Cumprimento todos, o Sr. João Paulo Batalha e a Sr. Sr. Sussana Coroado, as caras e os caros colegas e demais presentes. Este é um tema que para nós, PSD, é de uma importância extraordinária. Eu diria que tem que ser uma prioridade deste combate. Se nós somos contra o desperdício e a incompetência, por maioria de razão somos contra a corrupção, porque apesar de tudo é mais condenável e mais danosa. De qualquer maneira, há também no PSD uma preocupação que eu penso que devemos dar aqui nota porque ainda nenhum dos meus ilustres colegas que me precederam o fez e, portanto, embora não seja politicamente correto, eu não resisto a fazê-lo, que é sempre que estamos a abordar este tema, ter o cuidado e o abordar com equilíbrio, proporcionalidade e bom senso, sou a pena de podermos incorrer num movimento pendular que conduza um resultado inverso, que afaste da política aos melhores e que, com base em campanhas demagógicas e, às vezes, até hipócritas, possa conduzir a uma perda de qualidade dos agentes na política e, portanto, deixo esta nota porque muitas vezes assistimos, quando se aborda este tema, aqui há o tal movimento pendular que eu penso que também é de evitar aquilo a que agora comumente se chama de populismos, ou seja, pensamos nós, PSD, que o combate à corrupção tem que estar no topo das prioridades, sem dúvida nenhuma, mas com seriedade e com o cuidado de não darmos bandeiras, não darmos argumentos a quem é contra os políticos e contra a política e, indiretamente, imediatamente, põe em causa, de certa forma, o Estado de Direito e o regime democrático, coisa que, para o PSD, também é um combate que não pode estar alinhado. Portanto, e terminando, e para não ser maçador, agradecer, falar sobre os méritos do contributo é quase uma desnecessidade, porque eles são evidentes, aliás, já conhecemos intervenções regulares do Dr. João Paulo Batalha e, portanto, hoje aqui não estamos a ser confrontados com nenhuma surpresa. Mais uma vez, dá mais um contributo que a sociedade em geral, não só os partidos, agradecem. Só fiz aquela chamada de atenção porque, uma vez que tinha acabado a ronda, achei que alguém devia fazê-lo para não haver bandeiras para quem nós não queremos privilegiar. Presumo que estamos quase todos de acordo nisso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, também pela generosidade das suas palavras iniciais e, antes de devolver a palavra, gostaria o próprio de suscitar duas ou três questões na qualidade de relatora do parecer que terei de desenhar a propósito desta petição. Ouvi cuidadosamente o que nos disse o Sr. Dr. João Paulo Batalha e tomei nota de três aspectos a que me parece que atribuiu relevância. Falou na urgência legislativa, falou na falta de avaliação do desempenho das instituições e do impacto da atividade legislativa e disse também que não se podia delegar no grupo de trabalho criado no âmbito do Ministério da Justiça o exclusivo das propostas legislativas. E, relativamente a estas três ideias, a última não me suscita nenhumas dúvidas, ou seja, parece-me claro que não há nenhum propósito de atribuir a este grupo de trabalho o exclusivo da iniciativa legislativa, até porque legalmente seria impossível, claro, mas também não posso deixar de questionar aquilo que pretende dizer, aquilo que os peticionários pretendem referir quando mencionam essa urgência legislativa. E porquê? Qual é o sentido da minha pergunta? Apesar de o Sr. Deputado André Silva ter aqui dito que o Governo foi, de certa forma, a reboque da petição, porque se a pessoa constituir um grupo de trabalho na exata altura em que foi anunciada a entrada da petição, não me parece que tenha sido exatamente assim. Na verdade, há um pacote de iniciativas que é muito anterior ao anúncio da petição e é difícil num país como Portugal, suponho eu, mas era precisamente sobre isso que gostava de os ouvir, com muita atenção, é difícil falar em urgência legislativa, porque é difícil encontrar no âmbito europeu países com regimes punitivos mais severos do que o nosso. Eu trabalhei durante anos no âmbito do Conselho da Europa no Grupo de Estados contra a Corrupção, portanto, tive oportunidade de participar na avaliação dos regimes jurídicos de vários países no âmbito da prevenção e repressão da corrupção. e poucos países têm algumas soluções que nós temos. Estou-me a referir nomeadamente à criminalização do recebimento de indivíduo de vantagem, à existência de prazos de prescrição do procedimento criminal de 15 anos, que são idênticos aos prazos de prescrição do procedimento criminal por terrorismo ou por homicídio qualificado. Nós temos um regime de proteção de denunciantes que garante a inamovibilidade de qualquer funcionário público ou privado que denuncie práticas de corrupção de que tenha conhecimento no exercício das suas funções. Houve uma agravação muito significativa de todas as molduras penais, tivemos neocriminalizações da corrupção no âmbito de titulares de cargos políticos, no setor privado, na atividade desportiva e, portanto, teria interesse em saber de forma mais concreta aquilo a que se referem quando mencionam a urgência legislativa. E, finalmente, porque não pretendo ocupar demasiado tempo, apesar de me parecer que o tema que aqui nos traz é um tema de fundamental importância, também gostava de saber de forma mais concreta como gostariam que ocorresse essa avaliação do desempenho das instituições. Porque a ideia que tenho é que há uma alegação frequente de não funcionamento do sistema do sistema de justiça na repressão das práticas de corrupção, enfim, uma espécie de opinião de senso comum que é pouco coerente com uma análise de jurisprudência, porque quando fazemos uma ponderação do número de processos que agora temos por corrupção e do número de condenações por recebimento do indivíduo de vantagem, chegamos à conclusão de que houve um aumento muito significativo das condenações nos últimos anos. portanto, teria interesse em saber mais concretamente de que modo acreditam que pode ocorrer esta avaliação do desempenho que me parece muitíssimo importante. Entretanto, chegou o senhor deputado José Manuel Pureza, que não teve oportunidade de falar na ronda anterior e, portanto, perguntar-lhe-ia se pretende usar a palavra. Está totalmente à vontade para o fazer. Muito obrigada. Obrigada. Então, sendo assim, devolvo a palavra aos senhores peticionantes. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou tentar ser sintética até porque há questões que a minha colega Suzana Corrado vai saber responder melhor do que eu. Queria agradecer as referências elogiosas que fizeram à minha pessoa e ao exercício do meu mandato. Eu suponho que alguns senhores deputados já terão ouvido que eu estou no final do meu mandato na associação. Portanto, fazem-me aqui um elogio fundo porque eu agradeço e que não sei se mereço, mas agradeço. Não vou, naturalmente, arbitrar se a iniciativa do Governo com o Grupo de Trabalho é para roubar espaço ou não roubar espaço. Eu reconheço, de facto, que há um conjunto de compromissos quer no Programa Eleitoral do Partido Socialista que depois se traduziram no Programa do Governo que mostram um compromisso com a questão. É importante que eles sejam bem concretizados. Aliás, há até um conjunto de medidas que eu acho que são úteis e que nem sequer entraram no capítulo propriamente do combate à corrupção, nomeadamente um programa de educação cívica nas escolas que eu acho que é útil e que deve ser, já agora, saindo um bocado de calhar do tema, mas não saindo do meu ponto de vista, deve ser desejadamente um programa de literacia cívica, não necessariamente nos valores éticos ou morais. Eu acho que há um pouco a tendência de nós tentarmos fazer uma espécie de pedagogia republicana e ensinar às crianças que não devem passar na fila da cantina, etc., o que é muito importante, mas não é, quer dizer, se calhar o papel da escola. Eu acho que, e essa é a nossa experiência com uma associação que é contactada frequentemente por cidadãos a queixarem-se das mais variadas coisas, há uma falta de literacia cívica dos cidadãos sobre o próprio funcionamento do Estado, sobre como é que funcionam os tribunais, qual é a diferença às vezes entre um tribunal de primeira instância e um tribunal de recurso, quais são as instituições dentro da esfera da administração pública que as pessoas podem e devem recorrer quando têm alguma queixa, os cidadãos sentem-se muitas vezes estrangeiros na relação com o Estado e, portanto, esse tipo de coisas simples, explicar até nas escolas como é que funciona o processivo, quem é que tem iniciativa legislativa, ainda para mais, porque tudo isto é complicado depois com a nossa pretensão à União Europeia, seriam coisas fundamentais de ferramentas práticas que eu acho que seriam úteis, mas pronto, isto já é um parênteses. Portanto, eu acho que há um compromisso dos participantes de partidos políticos nesta matéria, praticamente todos, aliás, da consulta que nós fizemos dos programas eleitorais nas últimas eleições legislativas, apenas dois partidos não têm propostas específicas de combate à corrupção, um é o Partido Ecologista aos Verdes, que é eleito sempre em coligação com o Partido Comunista português e que costuma acompanhá-lo nestas matérias e o outro é o Chega, por alguma razão tem muita retórica, mas não têm propostas específicas, enfim, não me cabe a juizar, mas há de facto um reconhecimento de que esta é uma questão necessária e há um conjunto de propostas dos vários partidos e, portanto, eu acho que o trabalho que está em curso no Governo, no âmbito do Ministério da Justiça, tem que ser conciliado com a vontade do próprio Parlamento e daí a nossa sugestão de que se crie uma comissão eventual para fazer, entre outras coisas, esse acompanhamento e essa ligação. Começando, se calhar, pelo fim, de facto, quando eu falava de urgência legislativa referia-me a uma tendência que existe, que me parece que existe, de legislar não tanto em matérias relacionadas com os crimes de corrupção e conexos, digamos assim, mas mais nas questões de integridade política ou de transparência, transparência política, uma tentação de legislar reativamente, ou seja, por acontecer uma situação qualquer denunciada na imprensa de opacidade ou de conflitos e de interesses que depois não tem enquadramento específico na legislação, tenta-se legislar para tapar esse buraco e eu acho que isso tem criado alguma dispersão legislativa. Em termos de combate à criminalidade económica e financeira aos crimes de corrupção, de facto, nós temos uma legislação alinhada com o que é comum e de boas práticas noutros países, como referiu em alguns aspectos até mais exigente, o que depois não é necessariamente acompanhado pela eficácia na implementação dessa legislação. Falou no regime de proteção de denunciantes que eu acho que é um bom exemplo de um conjunto de proteções que se tatuíram em relação a pessoas que façam denúncias no âmbito de relações de trabalho, mas que depois não têm aplicação prática reconhecível ou pelo menos ampla. Ou seja, de facto, a lei estatui que as pessoas não podem ser despedidas em virtude de terem feito denúncias, a lei até presume abusivos os processos disciplinares que são levantados contra trabalhadores depois de terem feito denúncias, embora os processos disciplinares levantados até um ano depois da denúncia ter sido feita, depois de um ano não quero dizer que está aberta a caça, mas muitas destas proteções evaporam-se e, portanto, falta muitas vezes na legislação e depois, sobretudo, na implementação no sentido prático como é que nós conseguimos verdadeiramente implementar, garantir que isto tem eficácia e não se transforme em letra morta. Uma proposta que me parece interessante e que foi, aliás, muito noticiada na altura em que o PS apresentou o seu programa eleitoral e depois o programa de governo, é a possibilidade de se criar uma ineligibilidade para exercício de cargos públicos a pessoas que sejam condenadas por corrupção e essa é uma medida digamos musculada mas que se arrisca a ter pouco efeito prático se nós não formos eficazes em termos do sistema judicial em verdadeiramente condenar a corrupção e depois também há aqui questões de letra miúda em como é que nós fazemos porque se formos por exemplo criar essa ineligibilidade apenas para os crimes para o crime estrito de corrupção não se aplicaria sequer ao caso que toda a gente fala de um político abraços com a justiça que depois foi reeleito que foi o Autarque Exaltino Moraes em horas porque ele acabou por nem sequer ser condenado por corrupção mas apenas por questões fiscais portanto nós temos que pensar a legislação obviamente em termos de haver punição dissuasora mas ela também tem que estar acompanhada de garantias de eficácia nomeadamente do processo judicial de outra maneira nós corremos este risco de estar a legislar reativamente e às vezes até de forma musculada para mostrar um compromisso com o problema e uma vontade de mostrar a opinião pública que está a ser duro mas depois pode estar a ser legislativamente duro mas depois na prática não eficaz e portanto quando falava de urgência legislativa era esta tendência de legislar reativamente e não de forma enquadrada eu não vou falar sobre as questões provavelmente de regulação do lobby mas só uma nota em relação a questões do registro que pertence a organizações maçónicas eu acho que isso é importante eu acho que a sociedade civil pede isso eu não sou todo um especialista em organizações maçónicas e eu sei que há muitas realidades dentro da maçonaria mas também me parece que é claro e público que há lojas maçónicas que são centrais de tráfico de influências e pouca ligação tem se é que há alguma verdadeira com os ideais maçónicos e portanto acho que a sociedade civil pede isso acho que isso deve estar nas preocupações do parlamento e portanto deve ser assumido e acho que isso deve ser assumido no quadro de uma regulação que pretenda ser eficaz não apenas a verificar incompatibilidades legais dos deputados mas verdadeiramente a diagnosticar conflitos de interesses e a dar aos conflitos de interesses que se diagnosticam remédios adequados proporcionais e isto implica e se calhar não sou a pessoa certa para dizer isso porque sou uma pessoa que fala muito publicamente e de forma muito crítica de conflitos de interesses mas nós não temos que demonizar o conflito de interesses enquanto conceito qualquer pessoa que tenha interesse em mais do que uma coisa tem potencialmente conflitos de interesses um deputado que tenha os filhos a tocar violino na sociedade filarmónica local pode ter um conflito de interesses numa legislação que tenha a ver com apoios a sociedades filarmónicas é um conflito de interesses gravíssimo ele tem que deixar de ser deputado tem que tirar os filhos da sociedade filarmónica não tem que deixar de participar nessa legislação específica talvez ou pode se calhar apenas deixar registado que os meus filhos andam não eu sou o membro tenho um cartão da sociedade filarmónica ou seja há conflitos de interesses e há conflitos de interesses há uns que acho que de facto impedem acumulações de funções tem-se falado muito houve uma oportunidade de legislar isso na legislatura passada não se chegou a isso em matéria de sociedades de advogados por exemplo acho que há problemas com acumulações há outros que são mais simples e portanto o que se tem tentado a fazer nessas matérias é legislar um elenco de conflitos de interesses depois verificar numa situação qualquer que há ou um deputado ou um membro do governo que está numa situação de conflito de interesses que todos reconhecem como um conflito de interesses mas que não cabe na legislação portanto reabre-se o processo legislativo para pôr mais essa linha e duas semanas depois há outra situação e eu acho que nós se calhar temos que ser menos normativos e mais práticos e a legislação deve obviamente garantir e isso acho que já garante princípios gerais de integridade de transparência para que exatamente nós tenhamos mecanismos para saber quais são os interesses das relações das pessoas e poder avaliar mas depois de aplicação de remédios e a aplicação de remédios tem que se fazer no concreto um conflito intenso por definição acontece sempre no concreto e portanto é quase impossível ou impossível nós conseguimos resolvê-los só por via legislativa portanto era importante que nós criássemos mecanismos de avaliação no concreto de aconselhamento dos deputados eu suponho que alguns dos deputados ou têm a experiência ou consultaram registros antigos das comissões de ética na Assembleia de República e o funcionamento às vezes era perverso para os próprios deputados no sentido em que há muitos exemplos de deputados com inteira honestidade e boa fé que se dirigem a pedir um conselho sobre uma situação concreta em que o próprio deputado está em dúvida porque todos somos maus juízes em causa própria e as comissões de ética tradicionalmente ou encontram de facto uma incompatibilidade legal ou têm uma resposta que eu suponho que é sempre muito amarga para o deputado que é o senhor deputado saber avaliar e portanto nós precisávamos com naturalidade de regular melhor os conflitos de interesse e isso acho que inclui que as obrigações declarativas sejam menos burocráticas e mais práticas e portanto e eventualmente mais extensas no sentido de as pessoas divulgarem à partida a pertença a organizações mesmo das quais não cumpram cargos sociais e eu acho que isso tem que incluir as organizações maçónicas e equiparadas e uma última nota da minha parte para a questão que foi citada pelo senhor deputado de facto aliás nós somos os membros portugueses da transparência internacional e temos esta experiência amarga de colegas noutros países da União Europeia de ativistas que estão há anos às vezes há décadas a levantar o problema de combate à corrupção e que hoje têm quase dificuldade em falar do assunto porque ele foi apropriado eu diria capturado por movimentos políticos extremistas e eu digo extremistas antidemocráticos no sentido em que o combate à corrupção e o combate pela integridade pública faz-se com instituições fortes e portanto nestas medidas legislativas que estão no programa de governo e que estão na agenda da Assembleia da República eu acho que nós temos que procurar sempre identificar onde é que nós temos no funcionamento das instituições em Portugal monopólios de poder monopólios de decisão e como é que nós quebramos esses monopólios de poder e esses monopólios de decisão e às vezes muitas vezes esses monopólios de informação e portanto o combate à corrupção significa conciliar poderes conseguir freios e contrapesos e a agenda eu não gosto de usar o termo populista porque é um termo que se usa para tudo e mais alguma coisa mas essa agenda de democracia musculada pretende criar como pertenço remédio para a corrupção são precisamente os mecanismos que permitem que ela depois campeie que é eleger-se uma liderança esclarecida qualquer que diga eu agora trato tudo e a pessoa que trata tudo trata tudo com monopólio de decisão com monopólio de poder com monopólio de informação enfim e isso é exatamente tudo o que nós temos que evitar e portanto nós precisamos de fazer e agora digo com sentido de urgência começar a fazer este trabalho e estas reformas mas ao mesmo tempo com sangue frio e é por isso aliás entre os nossos próprios apoiantes na associação membros apoiantes etc fomos muito criticados por escrevermos uma petição em que pedimos ao parlamento que demore dois anos a lidar com este assunto mas os dois anos são necessários para fazer este trabalho de casa anterior eu recordo na legislatura passada tivemos uma comissão eventual para a transparência que demorou três anos a fazer algum trabalho mas eu acho que com um vício um pecado original eu diria que é no momento em que a comissão é criada já tem ao colo treze propostas legislativas e eu acho que era importante se nós conseguíssemos um momento de sangue frio suspendermos a urgência de querer apresentar propostas legislativas e fazer primeiro este trabalho de avaliação avaliação de desempenho que eu acho que tenho que assentar em dois pilares primeiro verificar se a legislação está adequada ao que se pretende nas várias matérias e eu diria que em geral estará a própria transparência e integridade fez em 2012 uma avaliação do que nós chamamos o sistema nacional de integridade portanto o conjunto de instituições com responsabilidades no combate à corrupção umas melhores outras piores mas o que nós concluímos é que geralmente a legislação está alinhada mas depois há outra valência de avaliação que tem que ser feita que é a prática a capacidade prática que tem a ver com os recursos que tem a ver com a independência não só formal mas efetiva e portanto eu gostaria e eu acho que seria uma boa ocasião até para suscitar a participação da academia e portanto o Parlamento podia eventualmente até contratar essa avaliação externamente em institutos organizações académicas com trabalho publicado nacional e internacionalmente nestas áreas e temos essa competência instalada em Portugal felizmente acho que era uma boa forma de fazer esta avaliação como maneira de fazer primeiro o estado da arte percebermos onde é que as coisas têm falhado e onde é que a eficácia eventualmente não está a ser a que devia para depois podermos fazer não só a legislação para resolver os problemas efetivos mas depois acompanhando o trabalho que o Governo está a fazer poder-se aprovar eventualmente resoluções que proponham ao Governo medidas específicas de política pública já não no campo legislativo para fazer o trabalho necessário muito obrigada senhor doutor deixou-nos alguns contributos valiosíssimos e que seguramente vão suscitar reflexão daria então agora a palavra à senhora doutora Susana Coroado muito obrigada senhora presidente eu peço imensa desculpa mais uma vez para agradecer a vossa presença mas infelizmente marcaram-nos o plenário hoje para as nove e meia que normalmente costuma ser às dez horas e de facto mais uma vez agradecer mas vamos ter que nos ausentar e muito obrigado para a vossa participação e contributo muito obrigado muito obrigada senhora doutora faça o favor obrigada bom dia senhores deputados especificamente em relação à pergunta que o deputado Pano colocou sobre o lobby bem sinceramente eu acho que a discussão nunca está terminada aliás dentro da União Europeia que é dos provavelmente dos regimes mais regulados a discussão continua portanto a questão do lobbying é sempre um work in progress mas de facto acho que em Portugal precisávamos de discutir um pouco mais a questão dos advogados é fundamental o facto de se proibir ou de se dizer que um advogado não é lobbyista não quer dizer que um advogado não faça lobbying porque na realidade continua a representar os interesses do seu cliente aliás há casos relatados aqui na Assembleia da República em atas de comissões parlamentares em que há advogados que vêm acompanhar os seus clientes e que são os advogados que fazem a apresentação toda e dou um exemplo muito concreto que é o caso por exemplo da empresa japonesa de tabaco que veio fazer lobbying em relação à legislação europeia e que veio acompanhada de um advogado que fez a apresentação toda portanto o representante da empresa não abriu a boca para além de cumprimentar as pessoas e portanto claramente isto não é um ato próprio de um advogado isto é um advogado a representar os interesses do seu cliente em questões de política pública não pessoalmente não me choca que o façam é preciso que haja clareza e proibir os advogados de fazerem lobbying ou de os excluir do registro a minha pergunta por exemplo é o que é que vai acontecer às sociedades de advogados portuguesas que estão registradas no registro de lobbying registro de transparência da União Europeia vão ser proibidas de fazer isso em Bruxelas vai ser uma daquelas situações em que desde que se faça lá fora e não se faça aqui está tudo certo portanto acho que é preciso debater isso debater também a questão por exemplo de eventuais antigos políticos antigos deputados que também estejam nessas situações e depois também é preciso avaliar ou pensar bem a forma de implementação da lei e de forma muito prática por exemplo vai haver um sistema informático que permita que qualquer entidade possa com facilidade aceder ao registro de lobistas como é que por exemplo se houver a publicação de reuniões de lobbying por parte das entidades públicas e das instituições políticas também como é que será feito esse registro de forma a que não seja mais uma questão burocrática que pese nos funcionários se vai haver integração se depois esses dados serão passados de forma automática ou não para eventualmente para a entidade de transparência é preciso não pensar só nas questões de lei mas pensar também como é que elas serão implementadas definir bem o que é que é por exemplo lá está a atividade de lobbying o que é que pode constituir uma reunião de lobbying que exija que seja publicada pelas entidades para dar um exemplo de uma meia boa prática o Banco de Portugal neste momento começou a publicar as agendas dos seus administradores filo aparentemente de forma voluntária e parece-me que é uma ótima iniciativa a questão é que ficou a meio por exemplo publicam registam reunião com a entidade regulada e nós não sabemos quem é essa entidade regulada e acho que aqui a questão também da confidencialidade imagino que não se coloque tão seriamente tendo em consideração que é normal que o regulador tenha reuniões com uma entidade regulada sem que isso queira necessariamente dizer que há um problema que possa pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro ou que sinalize algum problema necessariamente naquela instituição portanto é preciso pensar bem que tipo de informação é que vamos colocar publicamente também sei que há a questão da comissão do parecer da comissão de proteção de dados que também me parece sinceramente que é pouco razoável porque nós estamos aqui a falar de dados públicos portanto se uma empresa de lobbying ou uma empresa prestadora de serviços de comunicação não tem os seus dados de comunicação públicos não sei como é que vai atrair os seus clientes como é que os clientes vão fazer o contacto com essas entidades e portanto também não se compreende que esses dados não possam estar numa base de dados não estamos a pedir dados pessoais não é o e-mail pessoal nem a morada de casa estamos a pedir os dados institucionais relativamente por exemplo lá também já agora a questão dos grupos de interesse da opus-dei da maçonaria etc assim parece-me que é necessário mais do que a regulação ou não só de impedimentos e incompatibilidades a questão da gestão diária dos conflitos de interesse e por exemplo aí dou o exemplo do sistema do parlamento britânico que de facto tem as regras estabelecidas e para além das regras tem um guia que auxilia os deputados na gestão os deputados e o parlamento em si na gestão desses conflitos de interesse e explica detalhadamente o que é que deve ser feito o que são os conflitos o tipo de conflitos que tipo de atitude é que o deputado deve ter de facto se for um conflito muito específico não deve ser relator não deve por exemplo isto já tem a ver também com a história do parlamento britânico não deve por exemplo se tiver um determinado interesse não deve colocar questões ao governo sobre matérias que envolvem esse interesse pode no entanto responder a questões que o que o governo coloque portanto tem a ver aqui Sr. Deputado André Silva Peço desculpa deixe-me só fazer esta intervenção eu tenho mesmo 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 que me ir embora que vou fazer uma intervenção peço desculpa pela delicadeza mas sou mesmo forçado a ausentar-me peço desculpa depois eu ouço o resto na gravação muito obrigado pela vossa presença Muito obrigada Sr. Deputado Tenho pouco mais a dizer só relativamente à questão do regime punitivo em Portugal várias das propostas da petição focam-se mais na questão preventiva e de facto por mais que haja que haja leis e até num contexto ideal que os meios que o Ministério Público os meios de investigação os tribunais etc. tivessem todos os recursos do mundo é muito difícil encontrar investigar casos de corrupção é muito difícil provar portanto aqui a prevenção é crucial e portanto quando falamos da avaliação do desempenho das instituições não podem ser só as instituições judiciais devem ser outras precisamente do Conselho de Prevenção da Corrupção a entidade das contas e financiamentos políticos etc. os reguladores e portanto é fundamental e precisamente porque Portugal faz parte de organizações como o Conselho da Europa a OCDE a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa devia usar mais essas instituições não se limitar a fazer parte pedir aconselhamento pedir avaliações recebê-los aqui contactar também com outros parlamentos que já passaram por estas fases e já implementaram leis acho que dentro de um contexto de relações institucionais acho que faria tudo sentido Muito obrigada senhora doutora deu-nos também um contributo muitíssimo útil e deixou uma série de assuntos que merecerão a nossa reflexão nomeadamente e permita-me que evidencie a relevância desse assunto a necessidade que o legislador terá de encontrar critérios muito seguros para delimitação de conceitos que são próximos mas que têm numa perspectiva legislativa de ser cindidos quando pensamos em lobbying e nas hipóteses em que ele deve ser considerado lícito cumprido determinados requisitos precisamos de o distinguir muito claramente do tráfico de influência que é crime e de uma outra realidade também ilícita que é a corrupção e portanto este é um debate que está longe de estar concluído mas os contributos que nos trouxeram são fundamentais para a reflexão que ocorrerá de seguida declaramos portanto encerrada esta audição e agradecemos muito o contributo cívico que nos trouxeram muito obrigada e agradecemos e agradecemos